Fala galera, na ação dos sangradores aqui, pessoal, tá começando mais um vídeo, antes de mais nada já se inscreve no canal, são mais de 400 vídeos somente sobre seringueira, então não perca tempo, vem fazer parte dessa ação dos sangradores. Pessoal, ontem realizamos a abertura do painel e fizemos o vídeo aqui para vocês, e hoje a gente vai estar realizando o segundo estágio que é muito importante após a abertura, que é a aplicação do fugicida para proteger o painel contra fungos que podem penetrar na casca da árvore e está prejudicando, pessoal. Então fica nesse vídeo, já compartilha para os seus amigos e vamos lá. Seringueira, galera, tem vários fugicidas no mercado, né? Tem o Cerco Nil, tem o Cerco Bim, tem o Rodomil Gold, né? Se eu for ficar falando aqui, eu vou falar a tarde toda. Então tem vários, trabalhei com vários, né? Então hoje nós estamos aplicando aqui, nessa abertura do painel aqui, né? Nós abriu aqui, essa área aqui é do Luan, ele vai trabalhar essa safra, né? E outra curiosidade também, pessoal, vou estar falando para vocês aqui, há 28, 30 anos atrás, quando nós iniciamos a abrição de painel no Paraná, hoje já não vejo mais fazendo isso, né? O que que acontecia? Tinha uma árvore aqui sem abrir painel, né? E eles na época, né? Orientaram a nós pegar o fugicida, qualquer fugicida, né? Antes de abrir o painel, né? Fazia uma esterilização na casca, sem abrir ela, entendeu? Sem abrição de painel. O painel esterilizava aonde foi riscado, né? Riscado com a bandeira, sem abrição de painel, né? E nós fazia pulverização para esterilizar a casca, depois que nós fazia a abrição de painel. E depois que nós abria, passava de novo. Então, antigamente, tinha essas técnicas que eles mandavam nós fazer. Hoje já não existe mais. Abre-se o painel e passa o fugicida, né? É isso que nós fazemos. Mas há 28 anos atrás, nós fazíamos a esterilização da casca, para depois abrir o painel. Então, vamos lá então, pessoal. Vou estar fazendo uns 10 pés aqui, né? Para ver, né? Para vocês verem como nós fazemos. Nós estamos passando com pincel, mas vocês podem passar com uma bomba costal também, se não estiver ventando, né? Porque se estiver ventando, pessoal, vai vir tudo no seu rosto, na sua pele. É muito importante a segurança também. Aqui no pincel também, pessoal, o ideal seria usar uma luva, né? Mas eu estou fazendo uma demonstração pequena aqui e vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês, né? O Luan já passou a abertura quase tudo aqui, desse teringal. Então, ficou aqui. Eu vou passar para vocês verem como é que nós passamos aqui. Pessoal, tem gente que opta de passar só ali na tirinha mesmo, né? A gente prefere passar ele aberto, a gente acha bem mais eficaz, né? Mas só que isso vai de cada pessoa aí, né? Então, pessoal, esse tipo de tratamento é importante por quê? Para evitar que os fungos penetrem nessa abertura nova, entendeu? Isso que é muito importante fazer após a abertura do painel, né? Isso aqui é uma prevenção, pessoal, entendeu? Você abriu o painel, né? Abriu hoje, à tarde você pega e faz a aplicação. Então, a prevenção aqui já está basicamente, né? Já passado o fugicida, né? Para evitar a entrada de fungos. Então, é esse. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau.